Tá com o berrante e enche esse telão aqui, ó, que tem coisa boa pra gente mostrar nesta manhã de terça-feira e vem de uma família imprescindível pro agronegócio brasileiro. Dá uma olhada nessa novilhada aqui da tela, pessoal. Vida de onde? Conta pro pessoal de casa aí, Adalto. É, esse lote específico aí vem da Fazenda Colorado, aqui do município da Pedra Preta, e veio agraciar nós aqui. Quando deparamos no curral, vimos essas novilhas aí. Teve gente que achou que era até boa em causa do peso. Uma novilhada aí do André Azucato, mais uma vez nos surpreendendo, né? E toda pareia, as novilhas calmas, mansas, não teve zerematoma, isso quer dizer que o embarque dele foi diferenciado. E assim, a gente aqui, acompanhei esse abate, é, gorda, 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 animais de zero dente. Teve novilha aí de 22 arrobas, Mauro. Então, assim, coisa que surpreende, né? É um bom trabalho lá da Fazenda Colorado, né? Fica aqui próximo da nossa unidade e é sempre um prazer poder receber um lote desse aqui. Que nos surpreende, né? Você pode ver, ó, o tanto que elas estão pareia, calma, tendo vila ao fundo lá deitada, descansada, né? Então, isso é muito bom, né? A gente aqui só fica, é, fica orgulhoso, né? A gente anda no curral todo metido, né? Na hora de ver um gato desse, mas é coisa linda, né? Maravilha. Um abraço. Eu que sou consumidor, fico satisfeito demais de ver uma coisa dessas. Um abraço, pessoal, da Fazenda Colorado, a família Zucato. Repare lá no brinco do Cisbov, dessa novilhada aí. Novilhada informada, a planta de pedra preta habilitada. Novilhada da lista 3, pessoal. A carne vai lá pra Europa, viu? Um grande abraço ao pessoal da Fazenda Colorado. Novilhada que pesou acima de 19 arrobas aí, ó, com alguns exemplares, pesando até 22 arrobas, conforme informou aí o meu amigo Adalto Vedovelli. Seu recado final, meu amigo Adalto? Bom, estamos aqui pra poder receber os amigos, né? E a gente está a total disposição pra informações sobre a Brigada e fazer bons negócios. Pode ligar pra gente ou vir aqui. Maravilha. Obrigado. Grande abraço.